MISTICISMO, CIÊNCIA E FÉ Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar de um tema muito interessante, Misticismo, Ciência e Fé. Diga lá, não é um tema interessante? E aí o Janela de hoje trouxe uma pessoa que estuda sobre o assunto, conhecido aqui na Arquidiocese, peregrinou recentemente em várias paróquias falando sobre isso, é o Padre Jaime Pereira, que a gente saúda nesta noite. Boa noite, Padre Jaime, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Mais uma vez, já faz um tempo que o senhor não vem aqui ao nosso programa. É verdade, eu agradeço também, muito obrigado. Porque este tema, ele traz muita curiosidade, o Padre Jaime já escreveu alguns livros sobre parapsicologia, sobre dúvidas acerca destas questões. E no último sábado, ele lançou mais um livro falando justamente sobre isso, Misticismo, Ciência e Fé, que eu vou mostrar aqui, vou pedir ao Rodovan que mostre, vou começar o programa logo mostrando o livro do Padre Jaime, que você pode encontrar nas livrarias católicas. Olha só, Misticismo, Ciência e Fé, para você, aqui, deixa eu mostrar para você, olha, papá, olha lá, está focado, deixa eu mostrar, ok. E, Padre Jaime, o que motivou o senhor a escrever este quarto livro? Depois eu vou mostrar os outros, porque é sempre bom lembrar que esse assunto já lhe causa interesse há algum tempo. Certo, é verdade. De fato, o seminário não me deu esse estudo, sabe? Quando eu fui enviado para Capanema, para de novo ainda, começando a minha vida de sacerdote, eu me defrontei com esses temas, esses assuntos, assim, e eu não tinha mais resposta, né? Então, a partir daí, eu comecei a estudar esse assunto e tal, fui me interessando, sempre em vista de ajudar o povo, esclarecer suas dúvidas, tirar certos receios. Até que eu fui fazer o curso lá em São Paulo, no Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Quando o senhor foi fazer o curso? Qual foi o período? 80, 90? Década de 80, mais ou menos, é. Então, me deu muita segurança, eu tive muitas respostas às minhas dúvidas. Ah, tá. E como me beneficiou a mim, pessoalmente, eu achei que eu não devia guardar isso, tinha que socializar também, ajudar outras pessoas. Eu comecei fazendo uma série de artigos na Voz de Nazaré. Certo. Depois, eu compilei esses artigos e fiz o primeiro livrinho aí. Mas, como o assunto é muito vasto, não dá para a gente resumir tudo num livro só. Eu fiz um segundo, um terceiro, agora um quarto. sempre com esse objetivo de ajudar as pessoas. Esclarecer as dúvidas, tirar os medos e purificar fé. A nossa fé, muitas vezes, é misturada com superstições e medos. E a gente, tendo conhecimento desse assunto, que eu acho atual e importante também, então, a gente vai purificando a nossa fé e se libertando desses medos, dessas superstições. O senhor, na sua experiência de padre, o senhor percebe que o nosso povo, em geral, tem muitas superstições, padre, e que isso dificulta até uma fé pura, uma fé mais livre, uma fé mais, diríamos assim, mais concreta, mais correta, porque, às vezes, acredita que é um espírito que está perto, que é um encosto, é uma maldição. O que mais lhe impressionou nisso, para o senhor querer estudar essas coisas? Olha, infelizmente, é uma verdade. E tem mais um detalhe. Diga. De dez pessoas que me procuram, nove são jovens. Jovens? Jovens. Os jovens ficam vendo filmes de terror, de violência e tal, e lendo certos livros aí, que não se recomendam, né? E isso vai mexendo com a cabeça dos jovens. É impressionante. Então, a gente conversa e tal, tenta ajudar essas pessoas. Quando a coisa é mais grave, a gente encaminha para um psicólogo, né? Sim. Porque eu não sou psicólogo, né? Então, eu conheço meus limites. Mas, em que eu possa ajudar, eu estou ajudando, né? Sim. Às vezes, a coisa é simples, mas, por causa da ignorância, torna-se complicado o negócio. Aí tem que ser ajudado essa pessoa. É assim que é o meu trabalho, sabe? E desses jovens, o senhor também fala com a família? Sim. Muitas vezes dá esse apoio para a família que precisa? Claro, lógico. Sim. Em geral, eu converso com a família. É como eu disse, às vezes a coisa é simples, mas torna-se complicada, porque a pessoa não tem uma explicação, e vem as interpretações, né? Um fala uma coisa, tu fala outra, aí, em vez de ajudar, complica ainda mais, e às vezes a coisa é simples. Tem que ter uma resposta. E aqui, o tema do nosso programa é o tema do seu livro. Misticismo. O que é o misticismo? Ah, sim, uma boa pergunta. É, misticismo em si não é uma coisa ruim, né? Tem o misticismo dos nossos místicos, dos nossos santos, né? Mas aqui no livro, o misticismo tem um aspecto pejorativo, né? Certo. É o exagero, chegando ao fanatismo. Isso é o misticismo, né? Pessoas que querem controlar a natureza e o próprio Deus, usando de rituais e tanta coisa. Isso é o misticismo, né? Esse exagero, essa busca desenfreada do sobrenatural, mas assim, desordenadamente. Misticismo seria nesse sentido. A pessoa, então, perde o foco, acha que está falando com seres que não existem, tem nesse sentido, padre? Exato. Então, tem dois extremos, né? Quando acontece algo de anormal, ou é o demônio ou é Deus. E, às vezes, pode ser algo que a mente está produzindo. Esse é que é o problema, que muita gente não sabe. Como assim é? O assunto é estranho, esquisito, raro, não tem explicação. Por exemplo, o fogo espontâneo. É isso que eu ia perguntar. O fogo espontâneo. A pessoa, na minha casa, começou a pegar fogo. É coisa do diabo. Não é. Assusta as pessoas. Não é. Como é essa a história? Foi até bom colocar esse assunto, porque eu tenho uma experiência nesse sentido muito interessante. Qual é, padre? Acontecia lá em Benevides, o fogo espontâneo, né? Sim. Eu conversei muito com a família e tudo, e percebi, desconfiei que talvez o epicentro dessa energia, que estava sendo liberada, estava num jovem que tinha problemas. Certo. Bem, então a gente fez uma experiência. Vamos tirar esse jovem daqui desse recinto. Vamos ver o que vai acontecer. A telergia, que nós chamamos, ela tem um raio de ação de 50 metros, não mais. Isso é muito bom saber disso. 50 metros só de raio. É alguém ali de perto que está provocando tudo isso inconscientemente. Não é que a pessoa queira fazer isso. Então, o jovem saiu de Benevides e veio para Marituba. Certo. Para a casa de uma madrinha, Dona Rosa. Em Benevides, nada acontecia. Mas na casa da Dona Rosa... Acontecia. Acontecia. Pegava fogo. Pegava fogo. Espontaneamente. Espontaneamente. E daí, padre? Então, quer dizer, o problema estava com ele. Com ele. Certo. Não era casa mal-assombrada, nem era demônio. Então, eu encaminhei esse jovem para uma psicóloga, minha amiga, doutora Lúcia Abreu. Ela teve uma conversa com ele. Eu não participei. Nasceu o conteúdo da conversa. E o problema foi resolvido. Olha. Não é interessante? Agora, se a gente não sabe, fica fazendo mil interpretações. E é uma coisa tão simples, não é? Certo. É uma desarmonia, viu? É como se a pessoa estivesse... Uma desarmonia na energia, isso que eu quero dizer? Também no ar. Uma desarmonia na pessoa. Na pessoa. Realmente, motivos havia bastante de sobra, né? Porque o pai dele chegava bêbado, brigava com a esposa. Certo. E ele presenciava tudo aquilo e aquela carga vinha para cima dele. E ele explodiu. Chegou num ponto que ele não aguentou mais. E essa energia foi liberada, né? Chamada pirogênese, esse fenômeno. Mas foi resolvido o problema. Então, quando a pessoa entra em harmonia, não tem. É bom dizer isso para o povo. Onde existe harmonia? Se eu estou bem comigo mesmo, com Deus, com os outros, não tem fenômenos. Isso da minha experiência. Então, quando a gente vê algum fenômeno, alguma desarmonia, pode ser um estresse, pode ser uma revolta, pode ser um desejo de aparecer, alguma coisa está acontecendo. E são muitos os fenômenos. Esse é um. Pois é. O senhor falou ainda agora das casas mal-assombradas. A gente vive numa região em que a gente ouve falar muito dos causos. Você que, aí, no interior, a nossa TV Nazaré, enfim, tem uma penetração muito grande no interior. Quem que não ouviu falar, nós paraenses aqui, dos causos, a casa que acontece isso, a casa mal-assombrada. O que é esta história de casa mal-assombrada, padre? Por favor. Olha, pelo nosso entendimento... Segundo a parapsicologia, pelo menos. Segundo a parapsicologia, não existe casa mal-assombrada. Não existe casa mal-assombrada. Não. E o que é isso, padre? Veja bem, se colocar todos os sensores, gravadores e firmadora, e sair todo mundo do recinto, nada acontece. Então, quando acontece algum fenômeno, alguém está produzindo isso. Alguém produz isso. Alguém que está ali perto, 50 metros de raio. Alguém, alguém está produzindo. E eu sei de muitas histórias, é interessante. Torneira que se abre e fecha sozinha, a luz se acende e a palha. Porta que bate. Alguém que... A gente ouve assim... Eu nunca tive experiência nada disso, mas eu escuto as pessoas dizerem... Alguém está passeando, não sei o quê. É uma visagem, né? A visagem, né? Essa história da visagem. O que é isso, então? É produção das próprias pessoas, padre? Das próprias pessoas. Exato. É um assunto muito vasto e muito bonito. Veja bem, muitas dessas visões, que o pessoal chama de assombração, né? Ou visagem também? Visagem, visagem. É o seguinte, é produzido pela mente, viu? Ah, é? Então, é. Não é nada objetivo. A pessoa vê, não está mentindo, mas vê o quê? Vê o que a mente produz. Então, não é uma visão de lá para cá, é uma visão daqui para lá. A mente produz, a pessoa vê. E não está mentindo. Ela vê mesmo, então. Vê. E como também pode escutar, que também não é um som de fora para dentro, mas é um som... De dentro para fora. De dentro para fora. Tem também uma doença chamada esquizofrenia. Esquizofrenia, é claro. E os sintomas são esses, né? De ver e ouvir e tal. Mas nem sempre é doença. Às vezes, eu medo, sei lá. Filme de terror. Eu falei com um jovem, certo? Eu conversava com ele, ele estava aéreo. Eu dizia, rapaz, estou falando contigo. Ele estava escutando outra voz. Porque, jovens, escutem, prestem bem atenção. Passou o dia todo vendo filme de terror, de vampiro, de assombração. Quando saiu do quarto... Estava impressionado. Impressionado. Sensível, né? Porque tem pessoas que veem esses filmes e não são atingidas. Sabe que aquilo é armação, né? É ficção. Mas tem pessoas impressionadas, pessoas sensíveis. E ele saiu do quarto sentindo que alguém falava no ouvido dele. Antes não tinha nada disso. Porque alguém pegava no ombro dele. Sente, não está mentindo. Mas isso é coisa que a mente produziu por causa dessa extravagância que ele fez. Então, eu chamei os pais desse gente. Procura um psicólogo. É que pode ser até um sintoma de psicose, né? Porque eu falava com ele e ele estava aéreo. Não respondia minhas perguntas. Desse jeito. Quer dizer, então, muita gente pode atribuir isso a fenômenos sobrenaturais e que de sobrenatural não tem nada. São puramente naturais e explicáveis pela parapsicologia. Então, a pessoa pensa que está sendo possuído, está sendo alguma coisa. E, na verdade, ao invés de estar pensando, de estar falando com alguma coisa sobrenatural, é algo produzido puramente pela cabeça das pessoas. É isso, padre? Com certeza. Olha, o estresse, por exemplo. Nós visitamos uma casa que estava comigo, era o padre Ramos. Ele sabe dessa história. Grande abraço ao padre Ramos. Um grande abraço. Ele sempre nos assiste. Grande abraço ao padre Ramos. Meu amigo, padre Ramos, ele sabe dessa história. O que aconteceu? Olha, o jovem chegou em casa quebrando tudo com uma força descomunal. que o pessoal pensa logo que é alguma coisa do outro mundo, né? Certo, certo. Possuído e tal, nada. Não era nada. E nós fomos à casa desse jovem. Já tinha passado essa crise, mas ele tremia como se tivesse malária. Certo. E eu comecei a fazer pergunta. Vem cá, como é que é a tua vida? Ele falou, olha, eu trabalho numa boate, Passa a noite lá, eu ligo o som, só volto para casa quando o último foi embora. Eu perguntei, de dia tu dorme? Ele falou, bom, agora não, porque eu estou noivo. E a casa está muito atrasada, então, de dia eu trabalho na casa, para adiantar o serviço, e à noite trabalho na boate. Eu perguntei, mas você devia trabalhar uma noite e folgar na outra, né? Você folga na outra? Não, porque o patrão não confia em ninguém, só em mim. Quer dizer, veja bem, toda noite trabalhando sem dormir, e de dia sem dormir também. Aí não há sistema nervoso que aguente o negócio desse. Explodiu. Claro. E a crise tem esse lado bom, não é? É um sinal de alerta, né? É como se fosse um grito de socorro. Me ajudem, pelo amor de Deus. Chegou em casa quebrando as coisas. Uma força descomunal, que a gente chama de sancionismo. A força do sanção, não é? Mas, aí nós conversamos, nós rezamos juntos e tudo. E, na saída, eu disse, estende a mão. Acabou a tremedeira. Porque ele estava tremendo quando nós chegamos lá, viu? Para você ver como é o problema, né? O estresse. E são coisas que a gente vai resolvendo assim, não é? Para dizer que é demônio, seria a última coisa. Eu tenho o manual do exorcista. Vou fazer 50 anos de padre. Nunca usei. Mesmo porque eu não tenho autorização para usar, né? Mas, veja bem, lá está dito, eu comento no meu livrinho, que de 100 casos de possessão, talvez 3 sejam a ação do demônio. É muito pouco, né? E isso que eu quero lhe perguntar, no próximo bloco, se eu responder. O que é, na verdade, padre, falar seriamente sobre isso? Satanização, possessão e exorcismo. Até porque a gente ouve demais. Tudo é a ação do demônio, agora eu estou possuído. Quer dizer, virou uma demonização exagerada, assim. Tudo é possessão, 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 possuído, possuído. O que a igreja fala sobre isso? O que é que a parapsicologia fala sobre isso? Que é preciso ter lucidez sobre essas coisas, senão, acaba adoecendo as pessoas, ao invés de ajudar as pessoas, tá bom? Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui, pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre misticismo, ciência e fé, recebendo o padre Jaime Pereira, o famoso padre Jaime Pereira. Por que não, padre? É famoso. Olha aqui o livro que ele lançou no último sábado, que estou mostrando para você, Misticismo, Ciência e Fé, está aqui o nome dele. E aqui eu vou mostrar a sequência dos outros livros aqui para você, em ordem. Olha, esse aqui é o Parapsicologia para Todos, foi o primeiro livro. Está esgotado, mas acredito que nas livrarias, ainda alguns exemplares sobraram. O segundo, foi este aqui, Parapsicologia, como ele, questionamentos e respostas também. E o terceiro, este aqui, pode olhar, o mundo mágico da Parapsicologia. O padre Jaime. Sempre preocupado com estas questões, não é, padre Jaime? Então, você pode ver que ele já escreve nisto, sobre este assunto, há um determinado tempo. E no bloco anterior, nós tínhamos falado sobre, deixamos esta questão no ar, sobre satanização, possessão, exorcismo, porque, até em ambientes católicos, a gente escuta muito isso, sobre demônio, possuído, possuído. E como, às vezes, a falta de conhecimento do que é, de fato, isso para a igreja, e o que talvez se confunde com possessão, pode levar as pessoas, ao invés de crescer, até adoecer. Eu queria que o senhor esclarecesse, o que é isso para a igreja, e como é que a Parapsicologia vê essas coisas? Por favor. Certo. Bom, vamos por parte, né? Satanização. Seria essa mania de atribuir tudo ao demônio. Por exemplo, um fato muito corriqueiro que existe por aí. Pessoas que têm capacidade de secar a pimenta, eu ouvi falar nisso? Eu ouvi falar, mas nunca vi. Olho de secar a pimenta. Olho, olho, olhar de secar a pimenta. Olho, olho... Existe isso mesmo, padre? Existe, existe. Verdade? É, mas veja bem. Eu pensei que fosse só conversa. É, é uma paranormalidade. Ah, é? É. Ave Maria, não sabia. É, é uma paranormalidade. Então, a pessoa tem capacidade de secar plantas, avenca, pimenteira, até limoeiro também. Uma marinha, não sabia. É, e matar pequenos animais. Né? Canário, patinho, pintinho. Ah, tá. É. Quer dizer, isso é uma paranormalidade. Então, a gente sataniza a pessoa achando que é negativa, que essa pessoa tem parte com o demônio. Não é nada disso. Ela tem algo a mais. E as pessoas normais não têm. Quer dizer, chama-se uma paranormalidade. Nasceu com isso. Certo. Agora, paranormal não é anormal. A pessoa normal, às vezes de bom coração, mas tem isso, né? Certo. No Piauí, eu escutei uma história interessante. A freira dizia assim, Padre Jaime, eu vou fazer um bolo quando eu estou batendo ovos. Aí a vizinha chega, pronto. O ovo não cresce mais. Aí, meu Deus. Meu Deus. Aí, mas não será coincidência? Não, porque já aconteceu várias vezes. Aí a vizinha sai, eu vou começar tudo de novo, aí dá certo. Mas com ela perto, não dá certo. Quer dizer, algo, né? Então existe no ar alguma coisa assim que a gente não sabe explicar direito, né? Além dos urubus do vero peso, né? Tem alguma coisa no ar. Então, aí, eu falo assim, para não satanizar essas pessoas, não achar que ela é negativa, que ela tem parte com o demônio, não é. Ela tem algo a mais. É só isso, né? Certo. para a gente não cometer injustiça também, não é? Agora, possessão. Olha, eu fiquei impressionado uma vez, foi uma entrevista feita na TV, cultura, certo, com um espírita, aliás, autoridade lá do espiritismo. Ele falou, Padre Jairi, não existe incorporação. Aí eu achei aquilo tão interessante, eu mandei ele repetir, como é mesmo? Ele falou, não existe incorporação. Está gravado isso lá, viu? Como é que eu, que tenho meu espírito, de repente, um outro espírito toma conta? Eu digo, mas o mundo está cheio dessas histórias que baixou o espírito não sei aonde e tal. Ele falou, não existe. Bom, eu também acho de acordo, também. É porque, às vezes, a pessoa tem um surto, a gente chama de transe, a pessoa pode falar como se fosse um morto, pode falar também como se fosse o demônio, mas a gente não vai de primeira logo acreditando nessa história. A pessoa está inconsciente, ela está colocando para fora algo que está lá dentro dessa pessoa. Então, eu até ensino no livro tirar do transe na hora, pronto, eu não converso. Eu converso depois, depois. Depois que tira do transe, aí a gente pode conversar, a gente pode rezar. e a pergunta é essa, o que é que não está bem? Porque, para chegar a esse ponto, ou houve um contágio, né, digamos, a pessoa sensível, viu alguém estar em transe, como se eles dizem, possuído, né, e pode ser contagiado também, né, pode receber aquela influência também. Ou então, está passando por algum problema, não é? Eu visitei uma casa, eu não vou citar o nome, nem o local, questão de ética, né? Eu entrei na casa, estava um alvoroço muito grande, e já estava o pastor tirando os demônios, e não era demônio. Eu sentei numa cadeira, fiquei lá esperando ele terminar, o exorcismo, a bem da verdade não conseguiu nada. Aí eu entro no quarto, um palmo de língua para fora da mulher, feio, orrando como animal. E quatro pessoas segurando, aquela força que a gente chama de sancionismo, força do sanção. E aí, padre? Bom, aí a gente usa um método simples, no minuto, tira do transe a pessoa. Eu ensino no livrinho aí. Pronto, calmou, relaxou e tal, ela entrou nesse estado de transe pela manhã, eram dez da noite, não comeu, não bebeu nada, suada. Aí trouxeram uma tigela de mingau, ela bebeu na minha frente. Aí a mulher perguntou, quem é ele? Ela falou, padre Jaime, ela me conheceu. Bem, então o que foi que aconteceu? ela tinha dado à luz há poucos dias. Estava fragilizada. Ah, uma coisa porperal, não é? E agora, tem mais um agravante. Chegou a notícia que o marido estava com outras mulheres. Aí explodiu. e quem não sabe, já vai pensando que o demônio não é. Quer dizer, ela não aguentou. O trauma foi demais para ela que estava ali naquela situação de fragilidade, não é? Então, a gente tem que saber distinguir. prudência. Em vez de atribuir tudo à questão sobrenatural, na verdade, são questões humanas e que as pessoas têm problemas e que estão ali manifestando pela falta de conhecimento, atribui-se a uma ação sobrenatural. Exatamente. Mas ali, o senhor também tinha falado no bloco anterior que das questões que se dizem que são de possessão, pouquíssimas podem ser atribuídas à possessão. Como é que é essa questão para a igreja? Como é que a gente diz que um caso é de possessão? É, como eu falei, seria a última coisa. Em vez de dar logo o diagnóstico falando que é a ação do demônio, vamos ver se não tem alguma explicação pela ciência, não é? Agora, se nada se conseguir, bom, aí tem que ser um exorcismo mesmo, não é? Agora, é bom que se diga, o demônio não tem esse poder que atribuem a ele. Está demais a situação. Tem dor na coluna, é o demônio. Fuma demais, é o demônio. Brigou com a mulher, é o demônio. Está pobre, é o demônio. O que é isso? Quer dizer, isso é um exagero, não é? Certo. E esses... Eu não tenho responsabilidade de nada, não é? Nada, nada, não é? E outra coisa, não é? Esses fenômenos que ocorrem na casa, que a gente já falou aqui, também não são o demônio, viu? É a telergia, famosa telergia. Agora, veja só que situação, não é? O demônio, a ação dele é muito discreta, sabe? Jesus foi tentado no deserto e mostrou como é que é para fazer. Ele respondia, não, não e não, e pronto. De repente, ele pode sugerir um desejo de vingança, alguma coisa ilícita, a resposta tem que ser não. Ele não vai escravizar ninguém, não tem esse poder, porque Deus, que a gente livre, Deus respeita a nossa liberdade, ele não vai deixar que o pior inimigo nosso nos escravize. Deus não vai deixar. Ele pode sugerir, mas você é livre de fazer ou não. É isso que a gente tem que entender. E nós, como cristãos, nós vamos dizer não para esse tipo de coisa. Agora, outra coisa, vamos falar aqui francamente, se Jesus é a luz do mundo no Itália, escrito no Evangelho, e eu estou com Jesus, recebi a minha comunhão, eu estou iluminado. Não tem espaço para trevas, não tem casamento entre luz e trevas, não pode, isso é bíblico. então, se eu estou iluminado, não é nem para ter medo de demônio, não pode fazer nada comigo. Agora, eu não entendo, desculpe, eu vou ter que falar. Diga, padre, a vontade. como é que na igreja, com o Santíssimo exposto, alguém cai em transe dizendo que o demônio se manifestou ali, não é o lugar dele ali, Cristo está ali presente, não é possível, são problemas psicológicos, de novo, essa pessoa que caiu em transe diante do Santíssimo, está prestando ajuda de psicólogos, especialistas no assunto, é, porque a crise, como eu disse, vem para dizer que algo não está bem. Isso quer dizer que às vezes as pessoas falam coisas que não devem falar em determinados locais, é isso, por falta de conhecimento também? Falta de conhecimento. Então, é importante que a pastoral precise ter um cuidado ao fazer certas colocações, ter um cuidado, não é? Sim, sim. Porque também isso assusta as pessoas, não é isso, padre? Assusta. Você vai, às vezes, vai numa igreja, olha, esse é o demônio, é o demônio. Uma pessoa que está ali incauta, desprevenida, ao invés de sair dali com uma certa serenidade, ela sai apavorada. Exatamente. Não pode acontecer isso? Pode, pode. Porque, de repente, uma pessoa que não tem estudo nenhum, às vezes, não tem uma formação nem em psicologia, nem em parapsicologia, nem em teologia, se arvora em ser um dirigente, alguma coisa, começa a dar explicações um pouquinho, assim, rasas para determinados fenômenos que têm explicações. Isso não é perigoso, padre? É perigosíssimo. Olha, a nossa mente, ela está aberta para comandos. É como se fosse, assim, um terreno. Certo. Se eu plantar boa semente, não vou colher bons frutos. Melhor, desculpe. Se eu plantar uma má semente, não vou colher bons frutos. Se eu plantar boa semente, eu vou colher bons frutos. Então, a mente está aberta a comandos. Chega alguém e diz assim, você está carregado, cuidado. A pessoa se impressiona com aquilo. Acontece. já tem aquele diagnóstico, né? Você é isso, isso aqui já é isso, é isso. É tão perigoso isso do ponto de vista pastoral, eu acho. É perigosíssimo. E as pessoas, então, a mente está aí para acolher comandos e obedecer. O inconsciente não questiona nada, só obedece. O inconsciente só obedece. Então, se eu digo assim para mim mesmo, eu estou cada vez pior, eu estou doente, eu posso piorar. Estou dando um comando negativo. E se eu disser eu estou melhor, isso pode me ajudar a melhorar. Tem um psicólogo francês, Émile Cauê, é o nome dele. Ele ensinava a falar o seguinte, eu estou bem em todos os sentidos e cada vez melhor. Falar para nós mesmos disso. É coisa simples, não é? Eu transformei isso numa oração e até aconselhei outras pessoas. Diz assim, meu Deus, eu te agradeço porque eu estou bem e quanto ajuda eu posso ficar cada vez melhor. Estou dando um comando positivo. se eu digo eu estou melhor, a mente registra eu estou melhor. Se eu digo eu estou pior, a mente registra eu estou pior, ela só obedece. É muito sério isso aí, muito delicado também. Muito bem, Padre Jaime. Próximo bloco a gente vai falar sobre revelação e revelação. A pessoa que vê tal coisa foi me revelado isso, foi me revelado, tá bom? Sim, sim. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho em TV na Sereia Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre misticismo, ciência e fé. Estamos recebendo o Padre Jaime Pereira que é estudioso de parapsicologia ele mora lá no seminário São Pio X é diretor espiritual ajuda também os seminaristas que também estão se preparando para se tornar sacerdote. Acredito também que muitos seminaristas podem chegar com dúvidas ou não Padre Senhor não chegam? Claro. Porque vem do nosso interior com muitas dúvidas devem auxiliar bastante nessa formação. E no último na última chamada de apoio cultural a gente perguntou para o senhor sobre a questão de revelação. A gente também ouve além da questão do demônio se escuta muito assim foi me revelado tal coisa tal coisa eu vi tal coisa eu vi uma época aqui não sei se o senhor se lembra aí eu vi Nossa Senhora eu vi não sei quem toda muita gente diz que viu Nossa Senhora que viu não sei quem que me foi revelado o que é revelação e revelações? Por favor. É podemos começar falando sobre revelações autênticas não é? Certo. Ninguém põe em dúvida que de repente Deus possa permitir que Nossa Senhora se revele para alguém e tal agora temos que ver muito bem o conteúdo dessas mensagens né se alguma coisa está em desacordo com o evangelho então a gente já fica né pensando que não é autêntica essa revelação e depois o testemunho do vidente da vidente Deus pode se revelar pode mas ele vai escolher a quem vai dar essa revelação é muito importante ver isso tudo aí eu já vi revelações entre aspas verdadeiros disparates que jamais a senhora falaria isso é? já vi como assim? você tem como dar um exemplo ou não? eu tenho por exemplo por exemplo Nossa Senhora teria dito para uma pessoa que se você vai rezar um rosário não falou terço falou rosário e no meio você se distrai você volte para o começo que essa reza não valeu jamais Nossa Senhora falaria uma coisa dessa mas a pessoa disse que ouviu isto é, disse que ouviu eu tenho documentado isso aí então eu nunca terminaria meu Deus meu rosário porque não tem jeito eu não dou conta eu nunca terminaria o meu Ave Maria aberração não é Nossa Senhora outra coisa a mulher em pecado quando amamenta o filho passa o pecado para o filho isso não existe gente só ler o profeta Ezequiel bom enfim e Nossa Senhora dizendo para ter cuidado com os feitiços e tal gente feitiço tem a força que eu der para ele se eu me impressiono com feitiço na minha porta alguma coisa pode acontecer mas é a minha mente que está criando isso se eu não der apoio se eu se eu não der força para o feitiço nada acontece na minha casa apareceram três feitiços três feitiços sim lá na sua sim claro não fiquei impressionado nem nada alguém falou Padre Jaime seu nome estava no cemitério foi? foi eu não fiquei preocupado não fui perder o sono por causa disso porque eu não vou alimentar esse negócio porque só vai me prejudicar tem pessoas que alimentam e tem medo né quem tem medo sofre mais sofre mais eu conhecia uma mulher que ela chegava numa casa diga aí dizia eu estou achando negativo esse ambiente aqui não é bom aí eu obrigava o marido a se mudar para outra casa porque achava aquela casa negativa aí você sabe uma mudança é um transtorno né é verdade aí na outra casa meu Deus aqui também eu não estou bem isso é da cabeça da pessoa isso aí quer dizer não é real é subjetivo autossugestão autossugestão então gente por isso que eu digo quem tem medo sofre mais né agora revelações não autênticas eu falei né ou melhor falei da autêntica da autêntica quando Deus permite uma revelação e tal e que a igreja na revelação autêntica sim observa a mensagem se está de acordo com a tradição se está de acordo com a mensagem do evangelho e a igreja autoriza autoriza e tem os milagres que acompanham claro bom a partir daí poxa aí a igreja ela até faz a propaganda né daquela devoção e tal mas depois de um apurado exame né sim a autenticidade dessa revelação agora a revelação não autêntica é muito perigoso isso viu gente porque assim como aquele moço que eu falei escutava vozes certo pode ser uma esquizofrenia pode ser alguma coisa que não é normal não vamos logo acreditando né que a pessoa ou então teve uma visão gente a bem da verdade eu podia dizer que nesse giro que eu fiz nas regiões episcopais primeiro eu faço um teste de sensibilidade aí chama ela pra frente pessoas sensíveis que vão ver alguma coisa ali eu consegui fazer isso o senhor conseguiu fazer o senhor chamou pessoas isso não é novidade mais sensíveis sim claro e o que aconteceu padre diga coloca uma folha de papel branco na frente na mesa tá e dá um comando eu falei que a mente é aberta pra comando certo a pessoa é sensível você vai ver alguma coisa aqui nesse papel se concentra e a pessoa vê foi padre e não está mentindo parece uma coisa difícil mas isso aí pra mim não é novidade já fiz várias vezes não é novidade o pessoal que fez o curso sabe né e a pessoa vê e descreve o que está vendo digo olha gente isso aí a mente cria isso não é real o papel é branco não tem nada não tem nada então isso explica muitas dessas visões de visagem inclusive certo a pessoa diz eu vi padre um vulto eu não vou dizer mentira tua pode ter visto mas viu o que? viu o que a mente projetou está certo? está certo eu também já vi alguma coisa eu também já vi é? o senhor já viu só que eu não fiquei com medo não agora tem também a clara evidência que é outra coisa o que que é a clara evidência? a clara evidência é a pessoa vê alguma coisa que está acontecendo à distância é interessante isso existe isso existe clara evidência como é esta história? ela vê a distância? vê é possível é uma coisa muito rápida nada desses fenômenos são programados tudo é muito espontâneo a pessoa vê olha ontem eu conversei com um médico interessante quando ele soube que eu estudava esse assunto certo ele me contou uma história muito engraçada não é séria é séria nada engraçado ele tinha um colega que estava com um pai muito doente e ele conhecia certo certo então ele estava cabeça abaixo escrevendo quando ele levanta a vista ele viu esse homem que estava muito mal na UTI na frente dele que era o pai do colega dele então ele telefona para o colega olha como é que está o teu pai o colega disse acabou de morrer está certo ele viu então o que é isso vamos explicar nos estertores da morte quando o moribundo está para morrer ele emite uma energia muito forte também que pode ser captada à distância está certo certo é então como havia um laço de amizade entre eles entre eles certo é ele ele chegou a ver essa imagem do pai do pai do colega né isso é a clara evidência viu eu podia dar um exemplo da minha vida também eu até não gosto de falar essas coisas mas e deixar bem claro que eu não tenho poderes de nada não pelo amor de Deus né pelo amor de Deus não sou nenhum guru não por favor mas há pouco tempo agora faleceu uma amiga nossa doutora Célia doutora Célia bem feitora do seminário ajudou o seminário muito nossa amiga muito ligada conosco então um dado momento eu estava na capela rezando não é e às vezes eu fecho meus olhos para ficar mais concentrado e de repente a imagem Nossa Senhora eu digo imagem porque tinha um pedestal direitinho era uma imagem era uma imagem mas com muita nitidez assim na minha mente aquilo apareceu e a imagem tombou e como eu sabia que ela estava melhorando piorando melhorando piorando estava numa situação delicada meu pensamento foi logo para doutora foi tinha morrido a doutora quer dizer então a pessoa emite uma energia que pode ser captada a distância isso é a clara evidência é pode ser uma clara evidência é comum isso acontece não é planejado não é programado nada ok muito bem e o que que o senhor coloca aqui no seu livro sedução pelo sagrado o que que é a sedução pelo sagrado padre sedução pelo sagrado é as pessoas ficam buscando não é é algum 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 sinal sobrenatural alguma coisa assim sei lá sensível não é uma sedução pelo sagrado essa busca desenfreada não é e desordenada também porque eles vão uma igreja eles vão no terreiro vão em todo que é canto buscando algo diferente né pra experimentar então seria isso aí nesse sentido aí né sedução pelo sagrado é as pessoas ficam buscando né buscando às vezes batem nas portas erradas né esse que acontece para buscar as coisas o padre Jaime ele percorreu durante os últimos meses as religiões episcopais fazendo aqui da arquidiocese fazendo cursos nas paróquias em várias paróquias e foi o maior sucesso ele falando sobre é para psicologia sobre várias situações porque as pessoas os agentes de pastoral enfrentam problemas e tem perguntas das pessoas sobre isso os fiéis tem muitas dúvidas sobre isso que interferem diretamente na ação pastoral quer nas famílias quer diretamente na catequese então o padre Jaime tem esse trabalho ele mora no seminário São Pio X e por razões óbvias você pode entender nós não vamos distribuir o telefone dele dar o telefone dele aqui na televisão porque senão vai ser enfim então ele não vai parar mas ele fica um pouco receoso de a gente divulgar o telefone pessoal dele porque senão não vai mais parar é então a gente orienta aqui quem quiser falar com o padre Jaime que vá ao seminário São Pio X e você pode encontrá-lo de manhã e de tarde no horário comercial ele é uma pessoa extremamente generosa atende a todos e tem uma longa vida pastoral sobre isso né padre Jaime e as pessoas vão com muitos problemas e chegam sempre perguntando para o senhor o que fazer e talvez a falta de conhecimento é chama a sua atenção né porque às vezes por falta de conhecimento a pessoa sofre e atribui aquele sofrimento a uma ação sobrenatural sem ser e carregou aquilo durante anos né padre Jaime é verdade é verdade é a minha preocupação é essa é uma preocupação pastoral não é vender livros nem nada mas levar adiante essas ideias esses esclarecimentos pode ser uma ajuda para o povo como foi uma ajuda para mim também o conhecimento desse assunto agora temos só um pouquinho de tempo queria que o senhor falasse rapidinho sobre o que leva uma pessoa também a ser fundamentalista porque a gente tem um problema do fundamentalismo o que é o fundamentalismo padre? é o fundamentalismo seria a pessoa é quase quase que um fanatismo fundamentalismo a pessoa se julga certinha não aceita que outros pensem diferente às vezes interpreta a bíblia de uma maneira fundamentalista ao pé da letra não aceita outras interpretações é uma pessoa fechada não é? quer ser diferente dos outros radical muitas vezes é fanática então eu penso assim Deus criou um mundo tão grande para caber todas as pessoas a gente tem que respeitar também os diferentes o fundamentalismo ele é uma pessoa o fundamentalista ele é uma pessoa assim negativa porque ele ele quer tudo arrumado tudo certo conforme o esquema dele mas o mundo está desmantelado está desorganizado e ele não se sente bem ele não se sente bem ele é um revoltado afinal de contas com status status quo muito bem é isso aí tá certo eu queria mostrar novamente de novo para você que ligou agora a televisão chegou atrasado não viu o livro do Padre Jaime foi lançado no último sábado na paróquia de Santa Cruz após uma missa solene ele autografou você pode misticismo ciência e fé muitos dos temas que nós debatemos no programa de hoje estão dentro deste livro ele também tem outros três livros mas gostaria de continuar conversando com o senhor eu queria lhe perguntar sobre o livro de São Cipriano tem essa história que é muito interessante queria lhe perguntar sobre a brincadeira do copo sim sim como é que muita gente faz isso mas a diretora já me disse não tem tempo não tem tempo acabou o seu tempo tem muita coisa então vai ficar no parte 2 do programa tá bom Padre Jaime queria agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no Janela Aberta 30 segundos para as suas considerações finais por favor bom eu gostaria de reforçar o que eu já falei aqui quando a mente humana é colocada a nosso serviço ela pode ser de grande ajuda pelo contrário se eu coloco contra mim mesmo ela pode trazer sérios problemas então os romanos tinham razão quando eles diziam assim mente sã num corpo sadio muito importante cuidar dessas duas coisas mente sã como eu falei semear boa semente na nossa mente jovens por favor esses filmes de terror de violência isso está causando prejuízo muito grande para os jovens porque quando eu sou chamado eu pergunto você vê filme de terror vejo você gosta gosta por isso que está com problema então é semear boa semente na nossa mente a nossa mente é aberta se eu semear boa semente eu vou colher bons frutos se eu não semear boa semente não vou colher bons frutos e para terminar só lembrar a passagem do nosso Papa Francisco no Rio de Janeiro dizer jovens não se deixem manipular isso é muito forte porque os animais eles são programados nós não somos programados nós nos programamos e se nós não tivermos cuidado a gente pode ser programado pelos outros pela televisão então o Papa dizia jovens eu repito agora por favor não se deixem manipular tá certo pode já ir mais uma vez muito obrigado sucesso e escreva mais um livro que a gente vai estar aqui para divulgá-lo tá bom obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje espero que tenha gostado até a próxima semana e mais um janela aberta até lá tchau tchau